o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente não pode permitir, porque na hora que a gente acordar, já seremos escravos. Alexandre Garcia manda recado. É agora ou nunca mais? Lá no fim da Esa Norte, quando a Câmara Legislativa me entregou o título de cidadão de Brasília. Eu tenho, esse ano completo, 83 anos de idade, tenho 53 de jornalismo, 47 de Brasília. Quando eu recebi esse título, houve um protesto contra a entrega do título. O deputado Luiz Estevam. Ele alegou que eu criticava os políticos de Brasília, portanto, não poderia receber. Eu disse, Luiz, se for o caso, eu devolvo agora. E a bancada do PT me defendeu. Então, para dizer o seguinte, que a crítica é importante, as diferenças são importantes em democracia, mas há algo acima disso, que é o país. O país está acima das nossas diferenças ideológicas, partidárias. Se você gosta do Alexandre Garcia, vá no comentário, diz que você gosta dele. Ele começou a ser um jornalista e eu não estava vivo, ou ainda não era vivo, quando ele já fazia jornalismo. Ele é um gênio. E nesse vídeo, ele consegue resumir todo o Brasil em 15 minutos. A gente vai fazer uns comentários em cima, porque acredito eu que você já assistiu esse vídeo, porque senão é um pecado, fazer um comentário em cima de um vídeo desse. Mas como eu sei que a maioria de vocês já assistiram, então a gente vai botar uns pontos aqui interessantes para abrir a mente das pessoas. Vai no comentário, diz para mim se você gosta dele. Muita gente não considera isso. E o presidente Dutra chamava isso aqui de livrinho, ele pronunciava assim. Isso aqui está acima de tudo. Está acima de qualquer ministro do Supremo, está acima do presidente da República, está acima do Congresso Nacional. Eles não sabem disso. Se quiserem mudar isso aqui, cláusulas pétreas, só uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou com a caneta. E na cláusula pétrea, o artigo 5º, inciso 4º, diz que a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é plena. Artigo 220, que fala da liberdade de expressão em qualquer plataforma, tem um parágrafo 2º que diz que é vedado qualquer tipo de censura política, artística, intelectual. Então, a Constituição não permite isso que estão querendo fazer. Eu sei que dirão, mas já passaram por cima da Constituição. Prenderam o Daniel Silveira às 11 da noite. Prenderam o Daniel Silveira, que está garantido pelo artigo 53 da Constituição. Abriram um inquérito que não tem promotor público, como diz o artigo 129. Os poderes não são independentes, um poder sobrepujo o outro, a despeito do que diz o 2º artigo da Constituição. A Constituição também diz que todos são iguais perante a lei, independente de... diferença de qualquer natureza. No entanto, fazem leis dependendo de cor da pele, de sexo... Sexo, eu disse. Eu não disse gênero, porque gênero somos todos do gênero homo, humano. Nós somos do reino animal, somos vertebrados, mamíferos, primatas, hominídeos, humanos e sápiens. Mulher sápi. O gênero do meu sapato é masculino, desta cadeira é feminina. Parabéns. Parabéns. Como eu fui professor de português, eu gosto de defender a língua que está aqui no artigo 13 da Constituição. A língua desse país é o português. Fake news não é nem língua constitucional, além de não ser crime previsto no Código Penal. Crime previsto no Código Penal. Pode ser calúnia, injúria, difamação. Eu acho que o Roberto Jefferson está enquadrado nisso. Calúnia, injúria, difamação. Pode ser. Mas não fake news. Ele foi preso por fake news. Resistiu à prisão. E agora ele está preso por ter resistido à prisão e ninguém discute por que prisão era essa. Houve um calar geral. Por que isso? Tem uma poesia no caminho com o Mayakovsky. Eu acho que é Eduardo Cardoso Alves, talvez. Eu sei que ele mora em Santos. E ele fez uma bela poesia dizendo que no primeiro dia pisam nas nossas flores, no segundo dia matam o nosso cachorro, e no último dia nos tiram a voz. E aí a gente não pode mais reclamar. A gente não reclama quando acontece. Eu discordo do estilo do Daniel Silveira, do Alando Santos, do Strak. Eu discordo do estilo. Eu acho que a gente, tendo bons argumentos, a gente não precisa ter agressivo. A agressividade tem aquele que não tem argumentos. Aí usa intergenções e adjetivos. Discordo, mas eu defendo, como teria dito Voltaire, até o fim o direito de falar. Aqui ele dá um exemplo sensacional. Ele defende como nós defendemos, como eu defendo, como eu acredito. Vá no comentário disso, e você defende o direito de cada pessoa falar. Mas a gente discorda da maneira. não precisa ser ignorante, não precisa ser aloprado, mas eles têm o direito de ser aloprado, ser alopando. É a mesma coisa. Eles têm o fake news que a gente odeia tanto. Nós lutamos contra o fake news. As pessoas têm o direito de fake news. No mesmo lugar que a pessoa coloca o fake news, no mesmo lugar a gente pode desfazer o fake news. Por isso que a única forma de combater a mentira, a desinformação, é com mais informação e não com menos. Liberdade é essencial na vida. Exato. E o pior de tudo é que a gente não está se dando conta que um dia vai chegar em que nós seremos os sensores de nós próprios. Então a gente tem, pelo medo, eu falo todos os dias no YouTube. São 2 milhões, 550 mil pessoas que me acompanham. Uau. E eu fico pensando, será que um ministro lá do Supremo não vai gostar do que eu estou dizendo? E de repente ele me bloqueia, me tira, me corta a voz. Mostrou que tem esse poder. Mostrou para todos os deputados federais que o judiciário tem o poder de pegar o presidente da Câmara. Quem você acha que ele se refere com esse ministro? Vai no comentário e coloca para a gente. Pessoal, o que ele falou que é muito sério, todos nós youtubers, nós temos esse medo. Porque queira você ou não, o YouTube é uma plataforma que a prioridade é ajudar as pessoas, abrir a mente das pessoas, mas também é um trabalho, um trabalho aonde a gente luta para fazer o dinheiro e tudo isso. E queira ou não, a gente cresce um amor por esse trabalho. E a gente tem medo de que um dia um togado simplesmente tire, cale nossa boca. imagina uma pessoa que o YouTube é a fonte de renda dela, é o trabalho dela, é a vida dela, é o amor dela, é a paixão dela e eles simplesmente tiram porque discordam com alguma coisa que ele pensa ou a direção dele. Então, está lá e a gente pega o presidente da Câmara, vê o Daniel, vê o Pacheco. São avisos, 1.390 pessoas presas sem saber por quê, estavam lá se manifestando. Eu digo e dizia para eles, isso é errado, não tem que pedir para o quartel, tem que pressionar o Senado. O Senado é que está com os requerimentos sob o traseiro de Pacheco. Tinha que ir lá no Senado. Mas, enfim, o Ives Ganda interpreta 141. Ontem, eu dei uma aula de manhã no curso de altos estudos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra, no Rio. E disse para eles, olha, quem jurou defender a Constituição, será que não se sente perjúrio? Porque é um juramento que eu tenho... Pegou pesado, hein? Todos os integrantes de governo parlamentares fazem, juro defender a Constituição. Pegou pesado, hein? Porque eu jurou defender a Constituição. E num momento crucial que poderia ter defendido a Constituição, valeu o que ele aprendeu na academia, na ESAO, disciplina absoluta. Então... Os soldados ficaram tristes. Não é de agora. O politicamente correto vem de longe em ponto de censura. Estão censurando Monteiro Lobato. É risível. Risível. Dizendo o que nós podemos dizer. E, certamente, isso pressupõe o que nós podemos pensar. Eu acho incrível, eu sou um fã do... O primeiro livro dele eu li em 1966, eu fui à casa dele em Londres, a casa onde ele morou, George Orwell. Incrível como ele é profético. Só que a profecia dele, que era para ser... Ele participou da Guerra Civil Espanhola, depois veio a União Soviética, ele tinha sido esquerda, socialista, e percebeu que a ideologia, essa ideologia, tem uma natureza totalitária. Não funciona se não for um regime totalitário. As cabeças que a gente ouviu são cabeças totalitárias. Além de negacionistas. Uma delas ali que eu vi, eu tenho testemunho de que é também... Acredita que a Terra é plena. Não, não é... Não é brincadeira. A pessoa ficou na ponta dos pés no bairro de Miraflores, em Lima, para ver se enxergar para a China. Portanto, acredita que a Terra é plena. É da natureza. Então, essa natureza totalitária vem de longe. E nosso espírito colonial também. Tudo que é feito nos Estados Unidos, a gente repete por aqui. O politicamente correto começou lá. O nome fake news, gente, no meu tempo, o nome disso era boato. Era discos voadores na Barra da Tijuca vender. Infelizmente, Luiz Garcia, não é tudo que é feito... Ai, Luiz, Alexandre Garcia. Não é tudo que é feito nos Estados Unidos que é repetido no Brasil. A maioria das coisas repetidas no Brasil são as coisas ruins feitas nos Estados Unidos. O que nós temos que fazer é deixar as coisas ruins, jogá-las no lixo e aproveitar as coisas boas que existem nos Estados Unidos. Infelizmente, aconteceram o contrário. Estão jogando as boas fora e ficando com os lixos. Centos mil exemplares da revista Cruzeiro. Eu lembro, eu era menino. O sujeito inventou, tirou a foto de botões lá na frente da geladeira dele, uma coisa assim, um fotógrafo. Não sei se foi o Ed Caffer, mas enfim. Era mentira. Agora, sabe por que que chamam de fake news? Para ficar contemporâneo com isso aqui. Esse aqui é o grande inimigo. Foi assim que eu comecei a sair de uma emissora onde eu estive por 33 anos. Porque eu escrevo para 38 jornais. Não tem nada a ver com a televisão. Inclusive, correi a brasilência aqui. Amanhã está meu artigo aqui. E minha mãe, com mais de 100 anos, me disse assim, mais de 100 anos de vida, meu filho, eu nunca vi um candidato ganhar a eleição só com um celular na mão e meia dúzia de reais no bolso. Bolsonaro. Ele queria devolver até não gastou tudo. Enquanto se gastavam milhões, ele estava com uns quatro. Então, e eu falei nisso, olha, minha mãe nunca viu. Isso aqui ganhou de todas as redes de televisão que estavam contra ele. Meu Deus, foi claro que foi um choque. Eu tive que ouvir 40 minutos de pré-eleção de que eu estava dando tiro no pé. Mas é isso aqui que eles temem. E o que é isso? O nome da Rosa, como é o nome dele? O italiano? Lá de Milão? Bom, mas ele disse, esse escritor, disse assim, as redes sociais, o celular, fizeram qualquer idiota percorrer o mundo. Antes, as idiotices que ele dizia ficavam na mesa de um bar. Agora percorrem o mundo. Mas, só que tem a outra leitura disso. Isso aqui é a ágora universal. A ágora lá na Grécia é onde os gregos se reuniam para discutir os grandes assuntos da cidade-estado, de Atenas, de Esparta, de Corinto. Mas ficava na praça. Agora não fica mais na praça. Agora é o mundo. Urbi, é Tórebi. Agora é o mundo inteiro. Isso aqui. E é disso que eles temem. Isso aqui se chama democracia. Porque deu voz a cada um. Eu fui professor na PUC lá em Porto Alegre e implicava com o nome da faculdade. Faculdade dos Meios de Comunicação Social. Eu disse, gente, isso aí não é comunicação social. Isso é informação social. Porque tem magia só. Eu falava na televisão e não sabia se o sujeito estava em casa olhando para mim. Oi, idiota, está dizendo besteira. Eu não sabia disso. Agora eu sei. Porque eu falo aqui no YouTube e eu tenho retorno. Todos os dias. As pessoas falam comigo e eu falo com as pessoas. Isso aqui democratizou tudo. Democratizou as ideias, as opiniões. Pode ter besteira aqui, pode ter mentira, mas também nos dá a oportunidade de pesquisar. de saber se é verdade ou se é mentira. Quem é que decide o que é mentira e o que é verdade? É a razão. É saber pensar. Pensar por si. Não importar o pensamento de outros. É isso que eu tenho insistido quando falo para a garotada. Pensem por vocês. Em 1992, eu sei que muita gente já me ouviu contando isso, mas me marcou muito. Eu fui convidado, eu era diretor da Globo, fui convidado a dar uma aula da UNB. Para o último semestre de jornalismo. Ou seja, os que estavam saindo jornalistas. E um aluno perguntou quais são os pilares do jornalismo. Eu disse veracidade, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor da cadeira deu um salto, discordando. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse, meus alunos a serem militantes. Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Então, aqueles alunos hoje são chefes. Estão passando adiante a sua militância para combater o suposto status quo opressor. Hoje o status quo... E ali você via que era combater o status quo, quer dizer, os Estados Unidos. Era para combater os Estados Unidos, para combater a direita, combater os conservadores, combater as famílias, para que possamos ou podiam ter eles no caso estabelecer um comunismo no Brasil. Essa sempre foi a visão da esquerda penetrando nas universidades. Então você vê como está difícil a situação. Mas hoje, o status quo, você vê que hoje você teria que combater quem? O próprio Lula. O Lula está agora... É um ditador. O Lula é um ditador amigo do Putin e amigo do Maduro. O opressor parece ser o Estado brasileiro que impõe impostos a quem está lá embaixo. e isenções a quem está lá em cima. Exato. Gasta demais, em vez de gastar para prestar serviços públicos. Cria ministérios, engorda, depois distribui algumas esmolas para a pessoa calar a boca e tenta calar a boca de quem fala aqui. Há despeito do que está escrito na Constituição. Outro dia foi o dia da morte dos quatro, depois cinco estudantes que morreram pela Constituição em São Paulo, que gerou a Revolução Constitucionalista de 1932. Eles brigaram pela Constituição. Eu acho que hoje o que está em perigo é a Constituição. que é a lei maior que nos dá garantia a todos. Não é só um lado da sociedade. Todos os lados da sociedade. Porque o totalitário vai calar todas as bocas. Então, é esse o perigo que a gente corre. Eu nunca vi isso. Eu estou no jornalismo, Jornal do Brasil, entrei em 1971. Eu não era nascido. Eu estou sentindo hoje que tem uma pessoa que pode decidir se o que eu digo não é aceito. Eu trouxe aqui, só para recordar, quando esse tipo de censura. Eu já sei que 11 horas vai entrar o pau. Lá na CPI da Covid, eu tenho aqui um requerimento do senador que hoje é líder do governo, Randolfo Rodrigues, pedindo 93 comentários meus, dos quais 29 não são meus. Apenas tem o meu nome. por quê? Aí foi a censura cruel. Era proibido fazer. Eu fui demitido da CNN por causa disso. Gente, mas por que esse obscurantismo? Era na época a tentativa de bater no presidente da república, de atacar o presidente da república. Isso é muito cruel. Isso é um fanatismo muito cruel. E certamente um dia a gente vai falar mais claramente sobre essas coisas. e as próprias redes, as plataformas. Eu tive que tirar, minha filha tirou uns 300 comentários, porque entrou assim a palavra tabu. Isso aqui não pode falar. Então, tem que tirar. Querendo esclarecer as pessoas. Vamos nos livrar dessa opressão da tal pandemia. Então, esse episódio de censura causou mortes. Outros causam morte do indivíduo. Não pode falar a China. agora fez aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial. Não se pode falar nisso lá na China. Na China é proibido. Eu falei nisso no dia e ia pôr a foto icônica dos três tanques parados e o chinês na frente do tanque impedindo a passagem dos tanques. O tanque manejava para um lado e ele ia para o outro lado. Só que na primeira vez que eu tentei botar isso não entrou. A foto não entrava. O que é? Então, está tudo lá no 1984 do George Orwell o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente não pode permitir porque na hora que a gente acordar já seremos escravos. Eu não sei se vocês leram ou viram o filme de um inglês se chama A Máquina do Tempo em que um grupo escravizava outro. Os Morlock escravizavam também a memória não está ajudando escravizavam os outros. Deve ser isso que querem. Todo mundo sabe o que aconteceu na União Soviética e nos seus satélites. Estão repetindo na América Latina porque na América Latina talvez a gente não tenha um Tolstói para contar a história. E a gente esquece das coisas. A gente esquece tudo que o Chávez fez que o Fidel fez que o Ortega está fazendo. Maduro chegou a um ponto foi tão escandalosa a presença do Maduro eu estava omiciado aqui no Brasil. Brasília virou um vale a conto de Maduro porque ele é procurado pela justiça americana inclusive com prêmio. Foi tão escandaloso que o esquerdista presidente do Chile se insurgiu. Fez questão de dar uma entrevista na CNN quando lá chegou de volta para dizer que os presidentes foram usados aqui nosso grande diplomata chefe de governo do Brasil para dar palanque para o Maduro. Ele está sendo neurônico. Um silêncio que também se justifica por fisiologismo. O presidente de um grande conglomerado de jornais que já teve revistas e emissoras de televisão me disse olha outros tempos o ministro das comunicações me ligava e dizia aconteceu tal coisa em São Paulo só que a gente espera que vocês não noticiem e se noticiarem amanhã vão ter uma página do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Era assim. Então meu depoimento aqui eu acho que depois fico à disposição de perguntas também. Então era isso eu acho que já me alonguei bastante. Inacreditável pessoal. Inacreditável. E em 15 minutos mais ou menos ele consegue descrever toda a situação do Brasil. Ele explicou tudo que está acontecendo no Brasil em 15 minutos. Cara que Deus abençoe o nosso Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está no nosso Facebook está faltando 10 mil para chegar a 300 mil inscritos. Dá essa força para a gente inscreva-se no canal. Se você está no nosso YouTube estamos chegando também a 3 mil 300 mil e lembre que todos os dias às 4 horas da tarde eu tenho um horário marcado com você e eu tenho sentido sua falta não tenho visto você às 4 horas da tarde. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo às 4 da tarde. Um abraço.